Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do Leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. O esporte recebeu o já campeão cruzeiro no último domingo 9, no estádio da Ilha do Retiro lotado com seu maior público no ano, com 19.600 torcedores, em confronto válido pela 34ª rodada da Série B 2022. Vendo seus principais adversários na luta pelo acesso pontuarem no sábado, o Leão precisava fazer valer seu mando de campo, apesar do forte adversário, para se manter vivo na luta pelo acesso. E assim o time leonino fez. Conseguiu a vitória pelo placar de 3 a 1, e encostou novamente no G4 da Série B. Confira agora os gols da vitória leonina por um ângulo especial, captado pela TV Esporte. O primeiro gol leonino foi marcado pelo zagueiro Chico, que aproveitou o cruzamento do lateral Eduardo e estufou as redes da raposa. Esse foi o primeiro gol do zagueiro Cria da Base do Leão, no Brasileirão Série B 2022. O segundo gol leonino começou a ser construído pelo lateral esquerdo uruguaio, Lucas Hernandes, que ganhou dividida contra o atacante Rafael Silva, e passou para Wagner Love marcar um gol típico de centro-avante. Chute rasteiro, cruzado, que entrou no canto do gol do goleiro Rafael Cabral. Esse foi o terceiro gol de Love com a camisa do Leão. O terceiro gol veio no momento mais difícil para o Leão no jogo. O Cruzeiro havia diminuído a vantagem leonina, e pressionava o Esporte em busca do empate, mas Facundo Labandeira, na base da raça, aproveitou falha do volante William Oliveira no meio campo, arrancou com a bola, entrou na área, e bateu na saída do goleiro cruzeirense. Esse foi o segundo gol do atacante com a camisa do Esporte. Final de jogo, Esporte 3, 1 Cruzeiro. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima.